Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aí pra mais uma atualização aí do nosso projeto Rapunzel Cacheada. E hoje eu vou fazer uma rotina com vocês bem simples, tá? Eu queria fazer hoje um detox capilar no meu couro cabeludo pra ajudar a remover o excesso aí de tônicos que a gente tem usado ao longo do mês. Porém, todavia, entretanto, a minha argila acabou e eu não vou conseguir sair agora pra comprar. Então eu vou fazer uma rotina bem simples de sempre e aí no final do vídeo a gente vai medir o cabelo pra gente saber aí se o projeto realmente tem dado certo. Hoje pra lavar o cabelo eu não vou usar a densidade da Lula, eu tô meio que intercalando um pouco os shampoos, tá? E hoje eu vou usar o Gênesis aqui da Kerastase. Ele é um shampoo que vai ajudar aí também a dar uma fortalecida no couro cabeludo. Então assim, eu gosto muito, muito de usar ele, mas eu tenho usado muito densidade. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês, ele já tá bem no finalzinho. Vou lá no tanque lavar meu cabelo, não vou filmar pra vocês lá porque lá é muito ruim de filmar e eu quero aproveitar o calor pra poder lavar lá na água gelada, tá? Prontinho, o cabelo já está lavado. Gente, como é gostoso lavar o cabelo nesse calor, né? Nossa, dá uma refrescância. E eu lavei ele com o Gênesis, como eu falei pra vocês. Nessa rotina eu não usei o tônico da Gota Dourada, eu já usei ele por dois meses. Lembrando que a gente começou esse projeto no dia 1 de janeiro, então a gente já tá aí com dois meses de projeto. E durante esses dois meses eu usava, sempre antes de lavar meu cabelo, o tônico de biotina da Gota Dourada. Já usei por dois meses, agora eu vou dar uma pausa. Vou ficar mais ou menos um mês sem usar pra depois voltar a usar. pra deixar o meu couro cabelo de um pouco, dar uma descansada aí de tanto tônico. Mas o tônico Rapunzel da Lola eu continuo usando todas as vezes que eu lavo o meu cabelo. Pra tratar ele, eu escolhi essa máscara aqui da Probelly, a Force Utre. Já tem resenha dela aqui no canal. É uma máscara aí que é uma relação de amor e ódio por muita gente. Muita gente ama, muita gente odeia, não dá certo no cabelo de muita gente. Porém, no meu cabelo deu muito certo. Eu gosto que ela dá uma boa fortalecida no meu cabelo. E ela é pra cabelos extremamente sensibilizados. Se você tiver o cabelo aí selado de progressiva, pode ser que ela dê aí uma engraxada no seu cabelo. Ou se o seu cabelo tiver aí natural, sem muitos danos, ela vai dar uma engraxada aí nos seus cabelos. Então é pra cabelo realmente bem sensibilizado. Ó como que ela é. Ele é uma máscara bem, bem consistente. Não é uma máscara que precisa de aplicar muito. Se o seu cabelo tiver um pouquinho mais molhado, é melhor pra aplicar também. Sempre em rotina de crescimento capilar, eu gosto de usar produtos que vai fortalecer o meu comprimento. Então geralmente eu uso máscara de reconstrução ou uma máscara que vai dar uma fortalecida no comprimento pra evitar a quebra do cabelo. Porque não adianta o cabelo crescer da raiz e ele quebrar, né? A gente acaba não conseguindo ver o crescimento. Então eu sempre tô usando aí nas minhas rotinas. Prontinho, já apliquei a máscara aqui por todo o cabelo. E o tempo de ação dela é de 5 a 10 minutos. Como o meu cabelo não tá tão, tão necessitado, eu vou deixar somente 5 minutos. E aí eu enxago e volto aqui pra gente ir pro próximo papo. Enxaguei o cabelo e dei uma condicionada com esse condicionador aqui. Força Com Pimenta W Extratos, tá? Um condicionador que tem um pH assim que dá uma selada muito boa no cabelo. Então eu usei ele pra ajudar a segurar um pouco mais aí o tratamento nos meus fios. Agora a gente vai pôr pra... Olha como tá brilhoso. Tá muito macio, gente. Muito, muito, muito macio. Eu dei uma desembaraçada aqui no cabelo pra aplicar o tônico. E é o tônico Rapunzel que eu tô usando. Gente, o meu tônico, ó, ele já tá aqui, quase acabando. É um tônico que eu gostei bastante. É um tônico que traz uma refrescância aí bem legal pro meu couro cabeludo. Porém, quando ele acabar, eu comprei esse aqui da Carola, que é o Chá Geladinho. Também é um tônico aí pra crescimento capilar. Esse aqui é mais indicado pra couro cabeludo oleoso. Meu couro cabeludo não é oleoso, porém a Carola falou que não tem importância. Eu ainda não tô usando ele. Eu só vou começar a usar ele quando esse aqui da Lola acabar. Carola, por que você tá aí trocando de tônico? Você não gostou do da Lola? Por que você tá trocando? Porque eu gosto de ficar trocando os ativos que eu uso no meu cabelo e no meu couro cabeludo. Porque o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, ele tende a mudar, né, a necessidade dele. Então, como eu já usei esse daqui por dois meses, quase dois meses e meio, né, eu acho que vai dar três meses usando esse daqui. Então, depois eu vou trocar pra esse daqui. Pra poder trocar um pouco de ativos aí, pro cabelo não ficar um pouco preguiçoso, né, só com esse daqui, vamos mudar os ativos pra ele dar aí uma revigorada, digamos assim. Esse daqui, ele possui limão, gengibre, hortelã e chá verde. Eu tô muito ansiosa pra poder usar ele, deve ser muito, muito bom. Eu já usei o tônico da Carola, aquele de café. E foi um tônico, assim, maravilhoso pro meu cabelo. Eu usei durante a minha transição capilar. Então, assim, foi muito, muito bom. Então, vamos deixar esse daqui de lado, porque provavelmente na rotina do mês que vem a gente vai estar usando ele. Mas, por enquanto, vamos com esse daqui. Eu uso todas as vezes que eu lavo o meu cabelo. Independente se é projeto de crescimento, se é a rotina de projeto de crescimento, ou se não é, eu sempre uso ele. Todas as vezes que eu lavo o meu cabelo, com o cabelo limpo, eu aplico ele, tá? Agora eu vou aplicar aqui no meu comprimento, esse finalizador bifásico da Caral Kyoko, porque ele possui a proteção térmica e solar. Como daqui a pouco eu vou sentar um pouquinho ali no sol, pra ajudar a secar mais rápido o meu cabelo, então... E aí não tem segredo, é só espirrando. Tem resenha dele aqui no canal. Tem um cheirinho muito gostosinho. Pra finalizar agora, eu vou usar o Be Strong da Curly Care. Finalização de sempre, fitagem de sempre. Um pouco até mais preguiçosa, eu acho que eu tô com um pouquinho de pressa hoje. Mas, ó, tem já vídeo dele aqui no canal, tá? Se vocês quiserem saber sobre composição, tem resenha aqui no canal. Só aplicar e fazer a fitagem com a escova. Vocês não tem noção de quanto o cabelo tá gostoso e sedoso de pegar, nossa! Tchau, 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 tchau! Prontinho, cabelo finalizado. Agora eu vou deixar ele secar naturalmente. Vou sentar um pouquinho ali no sol, pra ele secar mais rápido. Voltei, meus amores, aí com o resultado da nossa rotina de hoje. E esse aqui é o cabelo. Tá bem brilhoso, tá com um toque de cabelo muito macio, de cabelo muito tratado. Tá bem definidinho, ó. Agora vamos medir aí esse cabelo, pra gente ver de fato, né, se realmente ele cresceu ou só tá enganando a gente. Pelo que eu vejo, já tá precisando de um corte aí pra poder ajustar. Ai, Tala, você tá fazendo um projeto no pulo, ela já quer cortar o cabelo? Não é cortar comprimento, muito comprimento. É cortar só as pontas, pra deixar um corte mais bonitinho, né? Mas eu não vou fazer isso agora, vou esperar mais um pouco. Mas, bora lá medir. Vou começar medindo aqui da nuca. No primeiro mês, assim que a gente iniciou, tava com 26cm. Com o mês de projeto, foi pra 30cm. 30cm, então vamos ver agora quanto que tá. Ó, gente, 32cm, 33cm. Então, ele cresceu mais 3cm. Ó, gente, acima da orelha, tava medindo no primeiro mês 29cm, depois foi pra 32cm, e agora tá medindo 33cm, tá? Então, assim, cresceu 1cm só. Talvez eu não tenha pegado aí a mesma mecha, né, que eu consegui fazer a medição, mas é isso aí, gente. Tem mês que vai crescer mais, tem mês que vai crescer menos, e tudo bem, não é nada milagroso, tá? Agora a gente vai medir aqui do lado da orelha, que tava medindo 24cm no primeiro mês, e no segundo, 27cm. Ó, aqui do lado da orelha, tá medindo, peraí, deixa eu esticar bem o cabelo, pra ter certeza. 30cm, tá? Aqui o cabelo, ó. 30cm. Então, o que que acontece? A gente conseguiu perceber que aqui cresceu 3cm, aqui também cresceu 3cm, aqui eu só consegui enxergar 1cm, mas talvez eu não tenha pegado nem a mesma mecha como eu falei pra vocês. Então, o crescimento continua, sim, a gente consegue ver. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que durante aí esse projeto, eu consigo sentir que o meu cabelo, ele tá um pouco mais encorpado, gente. Principalmente, as pontas, eu sinto elas um pouco mais cheias, um pouco mais encorpadas. O que eu amo, tá? Eu acho muito bacana, o cabelo mais encorpado, sabe? Então, assim, o nosso projeto tá, sim, dando certo, tá crescendo o cabelo, não tá nada milagroso, como eu falei pra vocês, né? O mês passado, cresceu cerca de 4 a 3cm, e esse mês, 3cm. É um crescimento considerável muito bom, um crescimento saudável, um crescimento sem querer forçar muito o nosso organismo, sem querer forçar muito o nosso couro cabeludo, né? Então, essas aí são as nossas atualizações. Me deixa aqui nos comentários se tem dado certo pra você, o que você tá fazendo. Me conta aqui, que eu também vou gostar de saber. E aí, depois, a gente vai avaliar também quando eu trocar de tônico, né? Quando eu for usar o tônico da Carola, se o da Carola vai dar um boom a mais aí. Então, é isso aí, meus amores. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.